A prova de comandos, sei lá, Marcelo, eu achei puxadinha, companheiro. Vamos lá. Eles te mandam escolher entre cinco e quando você escolhe, eles pegam aquele, te dão para ler. Você tem um minuto para ler, interpretar e memorizar e eles pegam o papel de volta. O senhor não está mais com o seu papelzinho. Obviamente, nem dá tempo, não é uma prova de tiro completa, não é nada disso. O que estava escrito no meu papelzinho? Comandar quatro tiros de revólver num alvo humanoide a sete metros em duas séries de dois tiros cada série. Dois tiros em ação simples da posição de retenção. Dois tiros em ação dupla a partir do coldro. Exatamente. O aluno de Maurício Fedato já diria, quem engatilha a revólver é porque não sabe tirar. Já era reprovado, já me mandava e volta. Eu me recuso a executar esse comando porque Maurício Fedato disse que não se pode engatilhar. É o seu mandamento do revólver. Eu diria isso. Não seria reprovado, seria preso, por desacato da autoridade. Eu não permitia o negócio desse. Eu iria além. Quem tem aula com Fedato não diz que não pode engatilhar um revólver. É totalmente desnecessário engatilhar um revólver para tirar bem de revólver. Exatamente. Bom, cara, é assim. Mas se você já fez o curso, já fez os testes, já fez o tiro, você já vivenciou isso, você pensa assim, bom, quatro tiros, duas séries de dois, alvo humanoide, sete metros, e aí nada. Dois tiros em ação simples de retenção, dois tiros em ação dupla, a partir do coudor. Bora. Bora lá. Só que aí, pegadinhas, companheiro. Quando você chega no ambiente, tem uma mesa, é um salão bem grande, tem mais pessoas fazendo instrução, mas fica longe, não dá nem para ouvir o que o outro está falando, é um salão bem grande. Tem a mesa, os dois instrutores sentados na mesa, tem a parede próxima deles, tem duas marcas no chão. Na parede tem um alvo quadriculado, quatro cores, e um alvo humanoide, porque pode cair um ou outro para a sua instrução. No chão tem uma marca escrita cinco metros e a outra marca escrita sete metros. Vem lá um policial federal, que não é um dos instrutores, o rapaz vem de empréstimo lá, ele está até uniformizadinho de preto. E vai ser aluno. E aí, este é o seu aluno. Então ele fica lá, de boa. Esperando a sua instrução. Em cima da mesa dos instrutores está um revólver e uma pistola. Você entendeu o comando? Entendi. O senhor tem três minutos para aplicar. Marcelo, primeira pegadinha. O policial está do seu lado direito em frente aos alvos. A mesa está do seu lado esquerdo com as armas em cima. O policial não vem pegar a arma. É você que entrega para ele. Regras de segurança. O que é que você buzinou na orelha da gente até enjoar? Várias vezes. Você lembra que eu perdi a paciência? Perdi a paciência não, né? Eu já estava tão cansado de ouvir que eu, quando entreguei um revólver para o Charles lá no curso, eu falei assim, dedo fora do gatilho, não aponte para mim, mantenha o cano para o direção seguro. Primeira regra de segurança, toda a arma está carregada e pronta para tirar. A gente repete quantas vezes lá? Milhões. Então, a primeira coisa que você faz é verificar se a arma está vazia. Como era o revólver, moleza. Peguei o revólver, virei para uma posição segura, abri o tambor, verifiquei que estava vazio. Peguei o tambor aberto, cobri o gatilho com a mão. Lembra da lição? Ah, isso aí. Entreguei pelo cabo, apontando para o chão, o senhor pega essa arma, mantenha a arma em posição de retenção, dei os comandos, falei para o senhor, separe quatro munições, pode municiar o revólver, o senhor, vou comandar. Aquela sequência que você dá, Marcelo, está na sua aula online, inclusive, regra de segurança primeiro, descreva o exercício em segundo, execute aquilo que foi moleza. Se você separa na sua cabeça aí, você não esquece. Então, regra de segurança, pronto. Falei para ele, o senhor não pode cruzar essa linha sem autorização. Se cair qualquer objeto no chão, o senhor não deve se abaixar para pegar, porque eu lembrei do Fernando encher no saco da gente, para não abaixar, para pegar munição no chão. As regra de segurança, a mais importância, a galera negligencia. Exato. As mais importantes. Então, descrevi. Mas, cara, ali eu estava muito vivenciando o que a gente fez na prática. E eu tinha acabado de fazer a mesma coisa como um instrutor auxiliar na segunda turma lá de Mariporã. Então, eu falei, mas eu não estou brincando, eu estava meio que imitando a sua voz, entendeu? O senhor vai separar quatro munições, vai municiar o tambor revólver, vai montar, municiar, fechar o tambor e ficar em posição de retenção. O senhor entendeu? Entendi. Executar. Eu lembro de você, falou assim, executar, execução, executar. Eu só não chamei o rapaz de obtuso, entendeu? Não é aconselhável. No caso da policial, especialmente. Nem de você, falou. Mas, olha, foi tranquilo, dei os comandos. Ah, sim. Coisas importantes. Eles dão isso como instrução. Eles querem ver você gesticular os comandos que você está dando. Então, quando você fala colocar óculos e abafador, você tem que gesticular que você está colocando óculos e abafador. Eles instruíram expressamente isso. Tudo que você comandar, você gesticula. Você aponta e faz como se você estivesse executando. E usaram a palavra teatro mesmo. Isso aqui vai ser exatamente como um teatro. Outra coisa que disseram. Você pode usar a linguagem com a qual você está mais habituado. Porque a gente, no dia anterior, tinha tido teste de tiro com a Polícia Federal. E eles usam os comandos próprios deles. Na ANP, inclusive, tem um pequeno manual de comandos para todos os exercícios, com as palavras que devem ser ditas. Então, lá é extremamente padronizado. Mas, o que importa é o cara fazer com segurança e fazer o exercício acontecer. É exatamente isso que você ensina. Essa é a questão. E eles repetiram lá. Disseram assim, você não precisa usar os mesmos comandos que nós utilizamos ontem, mas você tem que ter comandos claros, objetivos e que sejam adequados à execução. Não precisa ser a mesma palavra, mas ele tem que ser adequado ao exercício que se propõe. Não é momento do seu aluno ter dúvidas sobre o que está sendo comandado. Isso é inaceitável. Clareza, concisão e objetividade. Tom da voz. Tom da voz. Voz de comando mesmo. Eu me lembrei de falar de pista fria. Eu não sabia se eu estava numa linha, se eu estava num stand, nada. Então, para iniciar. Pessoal, atenção. Pista fria. Começando a instrução da execução. Porque foi segurança, explicar exercício e execução. Antes da execução, óculos, abafador, pista quente, vamos à execução, assim, assim, assado e tal. Então, essa parte de comando, como eu tinha visto e repetido muitas vezes, fiquei até mais à vontade. Eu não cheguei ao ponto de dizer arma no coldre, arma fria. Na hora que eu ia dizer, vamos à frente verificar os impactos. Eu ia dar pista fria, vamos à frente verificar os impactos para fazer a pontuação. Aí o cara falou assim, ó, está encerrado. Mas beleza. Valeu a pontuação e eles também respondem na hora. Na prova de comandos, te dão o resultado na hora. Está aprovado. Sua pontuação foi tal. Quer recorrer? Eu não lembro qual foi a... Foi sete e meio, uma coisa assim. Quer recorrer? Não. Está ótimo. Não lembro qual foi. Não lembro qual foi. Não lembro qual foi. Aprovado. O que eles querem, na realidade, eles querem ter certeza absoluta de que o cara tenha discernimento mínimo para, com segurança, aplicar o certo mensal. Então, se você vai lá, independente do linguajado, independente do que tiver controle, concisão de atividade, segurança, pronto. O cara não vai te reprovar por bobeira. Ainda mais o cara que chegou até ali.